Somos aqui com o nosso senador Paim, que é um batalhador pela causa da reforma da Previdência no sentido de manter que está e não permitir a retirada da aposentadoria. Ele vai estar em Belo Horizonte 12 de abril, não é isso, Paim? Isso mesmo. 12 de abril, solidário com você, a Frente em Defesa da Previdência Pública, Estadual e Nacional, vai junto comigo. Estaremos lá para mostrar, também lá, porque eu sei que estão fazendo um belo trabalho lá, de que esta deforma não pode passar. Não é nenhuma deforma nem reforma, ela acaba com a Previdência Pública e atinge, e atinge mortalmente a própria Seguridade, que é Previdência, Saúde e Assistência. Eu diria que povo gaúcho, povo mineiro, povo de todos os estados, povo brasileiro, essa luta é nossa, ninguém vai lá para nós. A Previdência não é do sistema financeiro, a Previdência é do povo brasileiro. Estou contigo, Paim. Pessoal, então como o nosso senador Paim falou, todos a luta agora para derrotar essa reforma da Previdência, que na verdade é o fim da aposentadoria para os trabalhadores e para o povo. Esse Bolsonaro quer tirar um trilhão dos pobres para garantir que a Previdência seja privada e para agradar banqueiros e encher mais ainda os banqueiros de lucro. Nós precisamos ir no sentido contrário. Eu já falei com vocês que apresentei um projeto de lei que faz a taxação de lucro e de dividendos das grandes empresas taxando o imposto de renda daqueles que recebem lucro e dividendos. E agora vou apresentar um outro projeto revertendo aquela retirada de impostos que as empresas petrolíferas que exploram agora o petróleo brasileiro, a partir do governo Temer, que essas empresas paguem impostos que elas foram isentos. Só isso dá um trilhão de reais em dez anos. Então, não há que se mexer com os pobres para fazer isso que eles chamam de reforma, que na verdade é um ajuste fiscal contra os trabalhadores e o povo. Então, nós estamos atentos. E dia 22, estamos aí em Belo Horizonte com vocês também, com paralisações de várias categorias no Dia Nacional de Luta. Sempre na luta, pessoal. Bolsonaro não passará.